Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou fazer um aviãozinho de papel. Então já deixa de like, inscreve no canal e bora lá. Gente, para isso vocês vão precisar de um papel. Só isso. Então vamos lá. Olha, no final ele fica assim, olha só. Bem legal de jogar, olha. Bem bonito. Então vamos lá. Olha, para começar vocês tem que dobrar essa pontinha e trazer até aqui. Então vamos lá. Essa de baixo até aqui também. Vamos lá. Vamos fazer aqui bem bonitinho, com calma. Já está certo. Olha só. E vocês vão abrir, olha, vai ficar com essa linha aqui, tá vendo? Agora, deixa eu abrir aqui. Agora vocês vão pegar essa pontinha e trazer até essa linha do meio aqui, que ficou, quando vocês dobrarem. Vamos lá. Com calma também, gente, para não rasgar. E também para não ficar feio quando a gente terminar de fazer. Olha só, vai ter que ficar assim. Depois vocês vai desenhar essa pontinha para cá também. Então vamos lá. Tem que ficar bem igualzinho, bem? Vamos lá. Deixa eu arrumar desse lado. E não vai nada errar. Pronto. Arrupei aqui. Olha. E vai ficar assim, tá vendo, gente? Um triângulozinho. Agora vocês vão pegar essa parte e trazer até aqui no meio de novo. Vamos lá. E com essa parte, a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Foi. Olha. E no final vai ficar assim, olha, gente. Vocês fizeram aqui. Aí vai dobrar aqui. Olha. Vai ficar assim. Agora vocês vão virar, olha, desse lado que não tem nada de florismo. E trazer essa pontinha para cá, para o final dessa linha. Então vamos lá. Trouxe aqui. Pronto, gente. Olha. Vai ficar assim, tá vendo? Agora vocês vão virar novamente e trazer essa pontinha, olha, do ladozinho aqui. Aí vocês vão trazer essa pontinha até a linha que está aqui. Então vamos lá. Olha só. Tem que ficar assim, olha. Tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa deste lado. Trazer a pontinha até a linha que está aqui. Vamos lá. Olha só, gente. Tem que ficar assim. Tá vendo? Agora nós viramos e trazer essa pontinha daqui até aqui em cima. Então vamos lá. Olha. Olha, gente. Aqui tem que ficar assim. Deixa eu só arrumar aqui. Agora sim. Olha. Tem que ficar assim. Tá vendo? Agora. Olha. Ficou assim. Aqui na frente. E aqui. Agora a gente vai usar essa parte e dobrar ao meio. A cor. Então vamos lá. Olha. Essa parte aqui, tá vendo? E dobrar ao meio. Vamos lá. Olha só. Vai ficar assim, né? Dos dois lados. Agora, o que vocês têm que fazer? Pegar esta parte aqui. Essa daqui toda. E dobrar também. Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Olha. Eu vou mostrar pra vocês. Só que, gente. Não dobrem tudo. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tem que dobrar aqui. E deixar aqui sem dobrar. Aqui na pontinha. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. Só que virar e fazer com este lado. Vamos lá. E gente, se vocês quiserem mais ou menos uns 5, uns aviões, vocês podem até chamar os amigos de vocês e brincar com eles. Jogar nos aviões, né? E ver quem ganha. Olha só. Agora tem que ficar assim. Quando você estiver fechado. Aí, se vocês quiserem, pode até dobrar essas pontinhas aqui. E eu vou dobrar. Olha só. Vou dobrar essa e essa. Vai ficar assim, olha. Tá vendo, gente? Olha. Com essas pontinhas aqui. Dobradinho. Olha, gente. E no final vai ficar bem assim, bonitinho. E se vocês quiserem, até pode desenhar aqui, ó. Nessas desenhar, escrever, né? Nessas partes aqui. Eu vou escrever meu nome. Que é o nome do canal. Então, vamos lá. Escrever aqui. Vai ficar bem bonitinho no avião. Monique Silva. Com o escritor desenhado coração de bem. Olha como fica mais bonito ainda desenhado. Olha só. Tá vendo, gente? Ficou muito lindo. E, gente, olha. Como eu falei. Se vocês fizerem um monte. Pode até chamar os amigos para brincar. Para ver quem ganha. E vocês atiram ele para ver quem ganha. É muito divertido fazer esses anionzinhos. Porque aí você se diverte quando não tiver nenhuma ideia de brincadeira, né? Então, um beijo para você e tchau, tchau.